E desde a última terça-feira os motoristas de Natal enfrentam um novo aumento de combustível que saltou de 3,79 para 3,89 Foi pego de surpresa por esse novo aumento? Realmente fui pego de surpresa, a gasolina já vem em um aumento constante e agora mais esse aumento que estamos vivenciando Então hoje a gasolina está muito cara, qualquer quantidade que a gente bote, além de o valor ser caro Hoje a gente não pode andar, porque a gente anda, o combustível evapora muito rápido, falta de segurança, buraco na rua, tudo isso influencia nesse custo todo E para o motorista está cada vez mais difícil, Ney Douglas para o Agora TV